Que hoje vai rolar Bucani, obiecany kawałeczek ode mnie Gustavo Lima E hoje vai rolar E hoje vai rolar E hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gata me liga bastante malada Quero curtir como cê na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata me liga bastante malada Quero curtir como cê na madrugada Dançar, pular, e hoje vai rolar Gustavo Lima e você Que hoje vai rolar Gata me liga bastante malada Gata me liga bastante malada Que hoje vai rolar Gata me liga bastante malade Gata me liga bastante malade Gata me liga bastante malade